Fala pessoal, bem-vindo ao canal Vida no Campo, mais um vídeo aí pra vocês Esse vídeo aqui é sobre a cata do café do chão, o café de varrição que a gente chama Aqui a gente está usando a máquina, essa máquina aqui é uma Miyake Master 3 É a nova Miyake que saiu, é uma Miyake 2020 A gente colocou ela pra trabalhar agora tem um mês Então, vou estar mostrando pra vocês aqui, tá vendo aqui no meio O café já foi enleirado, já foi soprado lá debaixo do pé aqui pro meio Tem o soprador com rastelinho que já pega esse café lá debaixo do pé Tá vendo que lá debaixo do pé tá limpo e joga ele aqui pro meio Aqui no meio forma essa leira e a máquina vem catando esse café aqui Que fica aqui, ó Tá vendo, ó, que tem café aqui, ó Aí, essa Miyake, ela vem catando esse café com folhas e galhos pequenos que sobraram Depois que a máquina passou a colhedeira E vem separando ele, jogando na caixa E esse café daqui a gente leva ele pro lavador Faz a lavagem e depois separa ele e manda pro terreno pra acabar de secar Então, vou dar uma paradinha aqui, vou entrar aqui no meio do pé de café E vou estar mostrando como é que essa máquina, que essa Miyake trabalha pra catar esse café E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.